Música Sem dúvida nenhuma, há um risco muito forte à democracia, fruto de uma intervenção dos grandes países imperialistas, em especial dos Estados Unidos, em todas as esferas onde eles possam ocupar espaço, e obviamente há uma disputa de projeto, uma disputa de modelo de desenvolvimento, que é onde as grandes transnacionais, que é impor um modelo, que é onde o recurso, o dinheiro, o grande mercado, seja o grande resolvedor dos problemas sociais do Brasil e de outros países. E na nossa avaliação, a democracia justamente dá ao Estado o papel das garantias políticas públicas e dá ao Estado que tem a responsabilidade de ser o grande zelador da democracia e não ao mercado. Música